Eu era colecionador de uma revista chamada Mundo Estranho Aí eu tô aqui fuçando nas minhas revistas que eu tô procurando uns artigos específicos pra estudo E aí eu me deparo com uma fita muito sinistra, tá ligado? Quer dizer, pra mim pelo menos é um bagulho sinistro E eu tenho que compartilhar isso com vocês, mano Porque a hora que eu li eu fiquei tipo Não, mano, esse é muito Black Mirror Vezes Matrix Dividido por a origem, tá ligado? Se liga nessa fita Essa aqui é a revista Epidemias Não há como fugir Olha só de quando ela é Julho de 2012 Julho de 2012 Beleza Eu li todo o rolê sobre epidemias Eu deixei marcada numa página que me chamou muito a atenção Se liga na matéria O próximo surto Montamos com a ajuda de pesquisadores o cenário de uma possível pandemia mortal Acredite, há chances disso acontecer 1. A Ásia é o ponto de partida após várias mutações Um novo vírus surge hospedado em morcegos As fezes que eles soltam no ar infectam guaxinins dos mercados da China Esses animais são levados vivos para serem abatidos em restaurantes Estressados eles arranham e mordem os cozinheiros espalhando o vírus Não foi assim Mas mano, se liga China, morcego, pá 2. O vírus adquire a capacidade de ser transmitido de homem para homem por via aérea A forma mais fácil de contágio Além disso, o contágio se dá antes mesmo de um enfermo apresentar os sintomas Assim, em média, o doente infecta 5 pessoas antes de ter febre, vômito, diarreia, desidratação e falta de ar O governo chinês envia uma comissão para avaliar a doença misteriosa que acontece em alguns vilarejos A equipe volta sem resultados e não considera o surto alarmante Até que 3 pesquisadores adoecem e um deles morre A China não informa a Organização Mundial de Saúde para não demonstrar fragilidade 4. Os sintomas são comuns e a doença só chama atenção quando muita gente começa a morrer na mesma região Ainda assim, demora para que os médicos e enfermeiros percebam a ineficiência de antibióticos na cura O que exclui a maioria das bactérias como agente causador Testes com vírus comuns também dão negativo 5. O governo isola comunidades em que há focos da doença Ninguém entra nas cidades e nenhum doente pode sair Mas como a misteriosa enfermidade demora 4 dias para mostrar esses sintomas Muitos doentes saem dos vilarejos sem saber que estão infectados alastrando a epidemia 6. Doentes viajam de avião para grandes cidades como Hong Kong O fervilhante centro comercial que atrai gente de todo mundo é o polo de contágio e disseminação Sem imaginar o risco que correm, pessoas são contaminadas e ao voltar para seu local de origem carregam o vírus para todos os continentes 7. Motherfucker Com a doença já fora de controle, começa uma corrida entre laboratórios e cientistas de grande universidade para descobrir o agente causador Mesmo com o vírus isolado, as vacinas demoram para ser feitas em larga escala, tornando impossível o atendimento à demanda mundial 8. Os países se isolam, mantendo esquemas de quarentena Aeroportos são fechados e o turismo mundial cai a quase zero A China sofre as piores consequências com o fluxo de empresários para Hong Kong suspenso Gerando prejuízos de piões de dólares e com um boicote a produtos alimentícios vindo da Ásia Não foi bem assim 9. Além dos 10% de casos letais, os milhões de doentes precisam de atendimento médico Enquanto hospitais e cemitérios estão lotados, escolas, indústrias e comércio ficam paralisados por falta de profissionais O transporte público também para e os trabalhadores que podem passam a trabalhar em casa Nas nações pobres, quase 20% da população morre e os outros milhões são vitimados, mesmo em países ricos Parte dessa mortalidade ocorre por causa da doença, mas outro fator determinante é a crise financeira global A produção de alimentos cai por falta de mão de obra Mano Velho Que fita é essa? Revista Mundo Estranho Julho de 2012, tio Qual que é, mano? Qual que é, velho? Qual que é, mano? Eu tô... Tipo... Tá... 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 Mano... Eu não sei o que dizer, velho Eu não sei o que dizer Só sentir Eu não sei o que é, mano, eu 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 sei o que